Ah, é minha chufa, né? Eu acho que se fosse outra mãe, filho O outro é que eu corri do seu, né? É o quê? É mais fácil jogar o problema pros outros do que por virulgir o da gente, né? Ah, e depois ficou dando entrevista, ela disse, ai que soldado do meu filho Ah, pelo amor de Deus, velho Eu acho que se fosse uma mãe mesmo que cuidou do filho, não tinha deixado isso acontecer, não Tipo assim, tinha feito barraco dentro do metrô pra parar ele Não é barraco, filho E todo mundo sabe daquele botão vermelho, é só apertar, dá um soco no bagulho lá O bagulho é de prático, lá já aperta o botão, velho É tão simples, nem... Pô, todo ano é maior do que... E tem uma plaquinha escrita ainda em caso de emergência, aperta o botão Pô, ali era uma emergência Às vezes o Lata chega aquele ali no enfeite É, pessoal aí, pô Fora que também ninguém tava perto da mulher, ali não tomou atitude também E tem outras coisas, mas claro, como eu disse, a responsabilidade era dela como mãe É mais, é mais fácil jogar a culpa pra empresa Com certeza ela ganha algum dinheirinho, né? Porque a empresa pública sempre perde ação, nunca ganha Atropelamento, essas coisas, sempre... Mas eu acho mal errado, tipo, igual eu falei, a mulher lá andando O filho, 5 metros da mãe, correndo, brincando E os treinos lá, ó Um saindo e o outro... Um indo pro lado, pra frente, outro indo pra trás E o moleque correndo E deixando, não tá nem conversando lá com o cara É igual o vídeo que eu te mostrei É igual o vídeo que eu te mostrei agora O maluco vai e sobe em cima da bicicleta Quando eu vi esse vídeo, eu achei que ele ia ser atropelado Porque do jeito que ele foi, tão confiante Eu achei que ele ia ser atropelado Porque o trem sai, e esse trem, ele chega a 160 km por hora Ele pega a velocidade muito rápido O cara, achei que o cara ia ser arrastado, mano O cara vai como se não fosse nada Aí depois que morre atropelado Aí a família vem Lá não vai acontecer isso, porque... Isso aí não acontece lá Mas se fosse aqui, aí a família vai Fala que é com o pé da empresa Que foi negligente da empresa E vai lá, não sei o que E aí, mano Pra ficar puto, né? Pra ficar puta Você tá falando de criança, mano Eu já vi tantas vezes na rua Tipo, a mãe tá andando, conversando A criança tá a 5 metros Quase atravessando A Eliane é assim A Eliane é desse jeito A mãe do meu filho Ela tá vindo da casa dela Ela tá lá na esquina Os filhos dela já tá aqui No metade do cabrinho Por isso que é bom Já desde pequeno Já ensinar a molecada Também, ó Ah, mano Eu não vejo não Porque criança é fogo Não, criança Você sabe como é Eu acho que é o padrasto Da minha mãe Ele morreu ali no manéu feio Ele era surdo Ficou lá na Quase em cima da faixa amarela Aí disse que passou um trem Que não ia parar E o vento arrastou ele Pra aquele meio lá Entre o voo e a plataforma Ah, caiu entre o trem A plataforma já era Já era Arrastado Ali, na verdade Ali pode acontecer várias coisas Você pode dar sorte Acabar caindo Simplesmente caindo E ficar entre o trilho E a plataforma Ou você pode ser arrastado também Tem várias coisas Eu não sei como é que ele morreu Mas ele morreu ali Daquilo desse jeito Arrastado Provavelmente arrastado Ou caiu e uma parte do corpo Ficou pro trilho E o trem passou Pode ser também, né Eu tenho um tio também Que já foi atropelado por um trem Por um trem também O pessoal tinha muito essa mania também De querer passar correndo a frente Até hoje, na verdade Agora teve uma vez Que eu peguei o trem, mano Que Aqueles guarda lá Os marronzinhos Tava pedindo sacola Pra gente Dentro do trem Pra tirar resto De um cara lá Pra poder não ficar via parada Pra pôr dentro da sacola Você acredita? Eu falei Você é doido Eu vou fazer só o desmaio Acho que um Cara Acho que ele se matou Sim, eles removem o corpo Pra Que, né Não dá pra ficar passando por cima Aí tinha uns pedaços Lá E tinha que Ele tava pedindo sacola Pra pular E deixar o corpo lá do lado Até eu Vim buscar o corpo, né Ela foi esses caras Se fode, viu Ai, que honra Com certeza, filho Tá pegando Os Restos Você é doido Por que que você acha que o pessoal Que colocar aquelas portas automáticas agora Quer colocar a porta automática em tudo É porque não tem orçamento Não tem dinheiro pra fazer Mas se puder Já tinha feito em tudo Já Deixa eu pegar mais um café É porque não tem orçamento em tudo É porque não tem orçamento em tudo É porque não tem orçamento em tudo No YouTube Porra Não tem orçamento em tudo Tirar a música Eu tô com assim Baixar ela Eu já não Eu Tenho um balu que você converte online Eu tenho um site que faz isso você já viu cadáver lá no trem alguma coisa assim eu já vi em vídeo eu já vi já uma vez só eu já vi um no rio de janeiro recentemente no rio de janeiro um cara acho que ele pulou na frente do trem ele ficou pendurado no nome no engate ele ficou pendurado no engate já vi trem de carga também partes do corpo da pessoa uma vez que eu estava voltando lá do braz aí encostou um trem estava lotado aquele dia não cheio de gente não sabe aquela plataforma do braila que se desce pra vir pra cá ali estava lotado não tinha espaço pra nada você olhar a briga não sei se tinha acontecido alguma coisa foi esse cara que morreu atrapalhou todo mundo mas encostou um trem com um cara lá em cima grudado no naqueles ferro lá derretido aí no caso foi choque foi o jovem cara gosta de ser hoje em dia em são paulo aqui em são paulo e ainda se surfe entra em alguns lugares e aí ela é 3 mil voltios cara ainda quer brincar em cima do trem ele colocou a mão lá só que ele deu sorte quando ele encostou a mão ele caiu e deu sorte né tava ferrado acha bonita a vida só tem uma forma acho que é gato tem sete vida o pessoal é fogo que nem o metrô quando eu tenho trabalho agora tô vendo que eles estão deixando um lado do metrô parado tipo assim o metrô tem as duas plataformas né lá direito e esquerdo eles vão deixando só um lado usando ele fala que tá fazendo não sei o que aí no metrô aí tipo assim vem um trem aí você tem que ficar de olho que pode estar escrito barra funda e taquera você tem que ver o nome que ele tá escrito que ele vai porque tá passando tudo num lugar só uma plataforma só sim aí eu não sabia não tinha me ligado eu entrei quando eu fui ver eu tava voltando no lugar de ir pra barrafa pra ir pra próxima estação tava indo pra outra fosse eu tive que descer aí tem que esperar o trem de nota uma demora para passar o trem é bem provável que eu não vou conseguir assistir é achar esse vídeo mas lembrava o meu primeiro vídeo que eu vi sobre atropelamento de pessoas de trem foi um vídeo no Japão mano trem encostando o maior rapidão velho o cara foi se jogou na frente do trem mano arregaçou o vidro e o cara também né é o cara não o cara morreu filho arregaçou o vidro e o cara morreu eu lembro que o que o maluco lá o maluco tava uma que essa manda um chute japonês ela fala no rádio ela mora rapidão com a barra central também já vi um vídeo também não sei onde que foi que tinha tinha três três dois moleque uma mina andando na e aí vinha buzinando bicho vai vinha e só que tava passando um trem do lado no trilho do lado acho que que eles acharam que era o trem do tava do lado que tava pitando mas vem mano mano quando quando o trem chegou muito perto que eles viram não deu tempo o trem já catou e atropelou já levou os os três vixi e também era mais novo eu ficava lá pulando o muro ali dessa ptm ficava andando ali nos trilhos os moleque zoando outro pire outro perigo também é tem o pessoal que gosta de quando quando o trem é alto Ficar embaixo do trilho No meio do trilho Eu já vi os vídeos Ali filhão Se o trem for baixo Se a pessoa der a má sorte do trem for baixo Já era, morre, esmagado Uns pessoal retardado Não sei lá o que esse pessoal tem na cabeça Acho que é diversão, adrenalina Sei lá Fica desafiando um outro Eu duvido de você fazer isso, não pega nada Aí da uma dá certo Duas dá certo, aí às vezes na terceira não dá certo Fica desafiando a morte E além de morrer ainda dá prejuízo Pra família ainda E aí E aí E aí Pará até o local. Não sei se você viu esse dia também, qual é que tava mostrando pra mim, que eu nem tava sabendo, não. Do maluco que, nos Estados Unidos, no metrô dos Estados Unidos, o maluco pulou lá na frente do trem junto com a criança. Se suicidou, só que a criança saiu viva. Uma menina. Essa aqui não tem nada a ver. Igual eu já vi vídeo aí que tem gente que se mata aí, mata a mulher, mata os filhos, tudo. E depois se mata. Mano, de vez de se matar, se matar sozinho. Cê é. Caralho, o Caldo Guerra te fodeu meio imundo agora. Quem? Caldo Grat. Quem é Drac? Ah, um cantor aí. Grat. Igual o teu ouvido e transmissão de show. Caralho. Ah, igual, é igual o Kendrick Lamar também, quando veio pro Lollapalooza aqui em São Paulo. Pô, mal feliz lá, show do 21 Pilots, transmitir, beleza, chegando o Kendrick Lamar. Não, porque o Kendrick não quer que transmita o show dele, porque ele quer uma experiência única, eu falei, ah, vai tomar no cu, rapaz. Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Se o cara falar, se o cara falar, ele não precisa de contrato pra comprovar, ele falou. Ah, ele fala pra cá. Ah, ele tem que ir respondendo a justiça, Fício, o cara, é igual pra você, você vai comprar uma casa, o cara te promete o bagulho, fala que tem, chega lá. O nome do Guadreca apareceu no boletim formativo e diário, da CBF, fim da novela, envolvendo o jogador para o CRB. Se aparece o nome do cara, mas já era. Aqui, o presidente do CRB é vida que não liberou Felipe Ferreira para o Vasco. Pode voltar. Marra Barbosa diz que o meio abandona o clube e promete buscar direito na justiça. Esse nome do jogador já aparece no BIT, B-I-D, é BIT. Esse cara é escrito no Brasiliano, pelo time carioca. O Meia Fendip foi contratado na última sexta-feira pelo Vasco. O nome da terra já aparece no boletim formativo e diário, BID, da CBF. Fim da novela, envolvendo o jogador. Interrogação, para o CRB. Para o CRB. Não-presidente, o que o Marco Bala disse na sexta-feira, em entrevista ao repórter, Marcelo Rocha, da rádio, das vezes, que na recitão de Felipe, não conhece nada por ele. Aproveiteu recorrer até a última instância na justiça. Aí, que mais Felipe Ferreira, conseguiu a liberação da CRB à justiça. Antes de fechar o combate, o jogador já tinha vínculo até todo o de Felipe, então, tem uma viagem. Eles estavam prestados ao CRB. A barbosa avisou que não deu baixa na carteira de Felipe. Quem liberou foi a CBF, com uma decriminação judicial, eliminar. Ele tem que contar com o CRB. Nós vamos buscar nosso direito, vamos buscar nosso eliminar também, para que o jogador volte para o CRB. Ele pode voltar, disse Barbosa e apresentou. Ele tem carteira assinada com o CRB. Vamos ver o jogador que tem carteira assinada? Não temos baixa ainda. Vamos tentar eliminar. O jogador pode colocar o CRB a qualquer momento. Marco Barbosa disse que o jogador faltou treino de quinta e vai responder na justiça. Segunda-feira, vamos entrar com uma ação no valor de R$ 150 mil, em cima do jogador. E aí, outra história. Pode ir ao programa de morar. Abandono de clube e busca também os R$ 150 mil de multa. De forma que o jogador assinou com o clube de regata Brasil. Clube de regata Brasil. Se a laranja era boa e ficou podre, e não quis ficar aqui. Ah, nem sabia de bagulho, eu tô nem aí também. Foda-se. Mas nós não podemos deixar... Isso que dá seu zoião. O cara mal terminou de coisar num time e já quer ir pro outro. Não, cara, mas não é isso. Peraí, que eu vou te explicar. Colocar o remédio aqui no vídeo. Cala a boca, coi. Marco Barbosa disse... Ah, pronto. Agora não vai dar pra falar mesmo. Para liberar o Felipe primeiro, ainda não chegou ao CRB. A hora de chegar, nós convite quatro horas para responder, liberar ou não. Se uma situação de ser algo, vamos aceitar. É atacar. Ela é um remédio à justiça. Vamos ver. Barbosa também falou em entrevista para a Rádio Gazeta. O Felipe não teve condições consideracionais. Quando o jogador tiver aí um CRB, pode ter certeza que não dê invenção na vida. Olha só a cara. Então, todos eles que levando, não falaram nenhum que deu uma camisa e se recebem tudo isso. O livro de Redata Brasil não imaginava que ele procurava. O livro de Provisão Sacana começou. O outro lado, o Stain Felipe Ferreira foi procurado pelo Globo Esporte para responder. Pois é, aqui ó. Barbosa. Ah, isso aqui que eu te falo, filho. Olha aqui. Olha só como esse trem estava antes de ir para a linha 12. Olha como ele estava lindo. Olha. Olha isso aqui que lindo. Olha aqui eu já vejo. Sem nenhuma queimadura. Toda azulzinho, bonitinho. Isso. Olha o 2070 também. Aqui na norte. Lindo. O que estava. Olha aí. Olha aí. Se queimou o bonitinho. Só que ele até... Está acessóião. Olha lá, mano. Ele tá aí que tá fulado. Vem cá escrito lá no bagulho lá pra jogar CRB. Que bagulho lá já chegou na mão do presidente. Ela disse que foi por um tempão. Só que o cara não quer aceitar a porra. Se ele tivesse indo vir por lá, eu vi que ele estava escrito mesmo. É igual o caso do Iliarão mesmo. Iliarão com o Botafogo e o Flamengo. O presidente nosso não assinou nada de rescisão. Não deu baixa na carteira dele. É igual o caso do Iliarão lá com o Botafogo e o Flamengo. O que você está fazendo? Ah, jogando a minha sim. Vocês do Vasco estão muito iludidos com ele. Não, senhor. Não, não. Então, eu iludido. O cara é bom. Se não tivesse iludido com vocês. Como é que estão aí? Tudo puto. Nós tínhamos deixado só um bom. Para lá. Não, meu filho. Pelo que ele fez, não tem esse torcedor que não ficasse puto, não. Se ele conversasse com a direção. Recebi proposta do Vasco, de outro time. A direção sabia. Não, não vai dar mais para continuar aqui. Aí tudo bem. Mas o cara nem no treino foi. O cara nem no treino foi. O cara nem no treino foi. O presidente do CRB está sendo tão safado. Porque ele sabia que ele até que falou assim. Estou sabendo que o Vasco está correndo atrás dele. Que falou que vai até na CBF porque está cedindo o jogador dele. O presidente do CRB sabia. Sim. Qual era do jogador? E o jogador chegou e falou. O jogador nem apareceu lá. O jogador nem apareceu lá. Nem apareceu. Só que ele chegou lá e falou. O cara falou, sempre aí é esse mesmo. Não vou liberar. Só se pagar uns 150 mil reais. Nem apareceu lá e ele foi para tirar, para... Isso foi na quarta-feira, macio. Eu sei disso, eu sei disso. Não, eu sei disso. Ele nem conversou nada com a direção. Ele simplesmente abandonou o clube. Só isso. Ele nem entrou em conversa sobre isso com ninguém. Aí, eu não sei, tá ligado? Ah, meu ovo, mano. Pô, futebol, meu ovo. Pô. Ai, meu ovo também, belele. É isso, mano. Eu gosto do meu ovo. Aí, daqui a pouco, rola um dinheiro aí, fica aí os dois chupando o dedo. Ainda mais, gente, aqui, tudo, 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 hoje em dia, tudo, hoje em dia, se revolta com dinheiro. Jogando o futebol, cara, no Facebook. Quem jogando futebol? Não foi, hein. É outro safado que já tem. Enquanto isso, sabe para onde que eu fico? No meu trem aqui, ó. Porra, aquele maluco lá, a live do cara, dando 43 mil pessoas vendo o Free Fire, foi foda, mesmo. Do pub? Do, do, do pub mobile? É. Tem live do Free Fire aqui da base, que... O coi não acredita que tem em público nessa porra, não. Acredito não, velho. Que ia queimar o palhão, acredito não. Então, de criança que pegava o celular do pai da mãe para ver, enfim, eu acho. Qual foi o canal, isso aí? Tá aí, pô, eu botei no... Poupil? É um moleque aí. Tá ligado no celular. Ele deve ter uns, ele deve ter uns 16 anos. Ah, não, não é o Pio. Se fosse o Pio, você ia ver o que era a gente. Batalha aqui pra baixo. Abriu o canal, não é o Pio, não. Achou? Não, achei não. Eu sei que o canal tem um negócio, eu acho que tem um negócio vermelho no canal, na thumb do canal. Não, o Pio é azul, é um tipo... Com a cara de um pássaro, assim. Ah, tiraram o vídeo daqui que eu botei. Apagaram. Piozinho, o Piozinho tem quase 8 milhões de inscritos. Fala, viado. Mas esse maluco tá com 960 mil inscritos. Apagaram o vídeo. Que vídeo, Fih? O vídeo que eu botei no canal do moleque aí, no dia que tá jogando no Piozinho. Ah, isso aí deve ter semanas, corre. Não, não, não. Foi aqui não, peraí. Foi aqui que eu botei. Aqui, ó. Já achei, já. Mega Dragon, não é isso? É esse canal aqui, ó. Não. É... Bota aí. Nem coloquei ainda, o outro já fala não. Não, bota aí pra eu ver. É um balanço. Não, nem sei não. Não? Não. Esse moleque aqui, ó. É, não é mesmo não. É, é, é isso mesmo. Nobru. É isso mesmo. Vai tomar no Pio, olha lá. Visualização 400, 400 mil, 535 visualizações. Vai tomar na minha Pia, mesmo. 400 mil, 557 visualizações. Vai lá no meu canal e vê quantas visualizações tem o meu. 15, 5, 5. Foda, irmão. Eu sei de uma coisa, corre. O moleque tá ganhando dinheiro. Ah, isso tá. Só a gente que não. agora fala coisa por isso que o youtube o youtube fala que é todo o que o pessoal fica falando que o tubo do lugar do youtube neta do lugar do youtube faz propósito que eu tenho que usar boot para ganhar a visualização para ganhar dinheiro o youtube não vai dar conta o momento para ganhar dinheiro mesmo faz mesmo eu aconselho mesmo que tiver dia podia comprar boot bota nessa porra bota bota eu falo que é o que você fica os casos da visualização que o caso compra inscrito visualização comentário é um cara lá na china não está em uan ele vai lá e igual manda os boot para ti assistir e seguir se inscrever e etc tem como você comprar seguidor no facebook no instagram e aponta no instagram é não compensa com o chão muito amor é que ela sabe que é como o papel sabe que no mundo no youtube é visualização a visualização hoje hoje é explicar então o que que o que te dá dinheiro mesmo no vídeo é visualização e você tem que comprar tudo compra tudo a ação inscrito comentário o que também é também fica muito suspeito se você tem um vídeo com um milhão de visualizações é sei lá tem vai 50 mil inscritos mas não tem um comentário no teu vídeo o que pior que eu tô falando a gente tá falando de bote aquário mas não é só o bot não viu eu não sei se eu já te falei uma vez mas tem também um bagulho que os vídeos que o cara usa tipo assim vamos não tem sites de filme pirata então vamos supor que você vai assistir veloz e furioso aí tu clicou lá beleza vai começar a passar veloz e furioso vai passar o filme lá só que por trás do do seu filme que está assistindo tá rolando um vídeo no youtube também tem isso tem gente faz isso também tem gente que vem disso também dá mais site pirata quando quando é site pirata de filme que tem muito acesso eles faz isso aí tá dando a visualização para o cara e nem liga e é não é você que tá ganhando dinheiro né 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 eu também então eu vou ganhar também se ganhar beleza não ganhar também trabalho se eu vou depender do youtube para ganhar dinheiro tô ferrado cara quem cresceu cresceu quem cresceu cresceu finalizando tudo dá para contar nos dedos aí quem é que cresceu no youtube eu lembro dos sem sem essas bostas de hoje em dia um conteúdo legal aqui tipo assim o youtube que eu saiba para divulgar as coisas da hora engraçado mas hoje em dia tem muito pessoal fazendo um live no youtube para ficar fofocando é isso que é foda mas aí é o que o pessoal quer assistir né então sempre foi assim o youtube e o youtube caiu muito também porque o youtube tava pessoal eu tô tava vendo aqui o youtube estava perdendo o foco daquilo que eles que eles querem ser que o youtube que dá muita o que hoje em dia o que o youtube dá mais ver jogo o pessoal mais assistindo youtube é jogo não é isso que o youtube quer e não é a toa que eles até criaram o facebook o youtube gaming que não deu tudo certo agora veio que essa história de família mas o dono do youtube é o mesmo dono do face não mas o face diz que é dono é o zap instagram é tudo a mesma coisa né o youtube youtube é um código que a gente trabalha osagueiros tem um dono é um dono só é igual vez eu lembro que no sei qual deles falou que começou fazer sucesso aí outro foi compro já para não ter concorrência é o nome do whatsapp é o whatsapp do facebook é o mark zuckenberg é o dono do facebook um dos né porque ele não fez sozinho mas tá falando esses cara desde o início esses cara nunca foi bonzinho o quer ver por exemplo o dono do youtube do facebook ele fez o facebook na intenção de pegar a mina aqui o projeto acabou dando certo até demais e por aí vai lá vários outros esse outro maluco aí também que criou o computador lá o chile jobs acho que steve jobs ele também ele quando o computador windows porém ele ele não tinha que ter boas intenções não é que eu deu certo parte pro outro lado caralho isso aqui é o outro olha essa foto que eu vou botar aí eu tenho o 4 eu tenho dois manetô né problema eu dei essa placa de vídeo e ainda dá outro monitor ela é que dá só você comprar e interior mas ele não tenha que vigiar Qual é que tem? Tem não. Tem sim. Não tem, meu filho. Tem sim. Não tem? Tem. Eu sou dono da placa, meu filho. Ô, Ezequiel, dá uma olhada nessa foto aí, Ezequiel. Você é dono da placa, mas quem escolheu não foi você. Então, mas lá só tem HDMI e aquela entrada nova. É claro que ia ter, né, velho? É claro que ia ter. É, foda, mano. Olha aí, Ezequiel. Ah, não, Ezequiel, compensa você dar uma pausa só pra ver isso. Não, mas eu tô fazendo um vídeo aqui, filho. Não, mas pausa. Deixa o vídeo rolando, cara. Pausa, compensa, velho. Compensa, sério. Caramba, Gabudo. Deve ser coisa que eu já vi, mano. Ah, tu... Claro que os caras iam fazer isso, né, velho? Claro. Caramba. O cara não vale nada. A Gabudo é foda, maluco. Puta, velho. Vai valer a pena eu ver isso aí também? Vai. Vou até olhar pelo celular. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, mãe. Eu tô chegando na parada aqui, eu já vou jantar. Ah, não, mano. Os caras fizeram isso não. Sabe o que eles vão fazer? Vão fazer um mod aí com os dois moleques grudados lá atrás. Duvido de nada se os caras não criaram o mod. Caralho, mano. O que os caras fizeram, velho? O nega é rápido, filho. Isso que eu mesmo, mano. Aí, os moleques já virou, ficou famoso sem querer. Tá virado o mod, velho. Aí, já viraram mod os moleques, velho. Fala pra Popotec, com, fala pra Popotec editar um reboque lá com eles dois grudados lá atrás do caminhão. É o Alassi que faz baguim, né? Ele que deve me manjar fazer isso aí, né? Nossa, É isso que é muito bom, mas se você tivesse pausado o jogo e visto que tá no Discord, você não tava ficando essas bostas aí. Eu já vi, filho. O eurotruc lá. Se já tá feito, por que que você tá falando pra fazer de novo? Ah é, eu nem me toquei, nossa, que cabeça, nossa Dá um banho, dá um banho nesse aqui, ó, vai Eu vou fazer isso agora, só pra ele ficar umas meia hora sem entrar aqui Eu vou entrar mesmo não, filho, eu tô ocupado Mas é bom, mano Vou mandar você lá pra China, viu, ô bispo dos infernos Tô, tê, tê, tê Vra I'm a brother who you, I'm a brother who you, John Glyma Kork Deve ter rodado mesmo, porque parece que daqui da casa da minha mãe Pra praia é 40 quilômetros, pra praia de Bertioga Parece que meu pai falou que... Vocês acharam o vídeo aí, esses moleques no caminhão, porra, eu tô tentando achar aqui de novo Ah, mano, eu vi o vídeo, mas eu vi o vídeo no Face É no Face mesmo, cacete, eu tô tentando achar aqui de novo O que que foi esse que você tá falando, hein? Tô falando assim, que parece que meu pai falou que daqui pra praia é 40 quilômetros Já vou comer, pai, tô chegando num terminal de ônibus aqui Pecimelo, cafezinho aí, nega Porra, não me dá café não, mano É claro Caralho, maluco Caralho 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 Ih, já estão? Tá indo já, né? Olha ele aqui, ó Ih, moleque Ih, moleque, você é muito zoado, mano Tá bom, Gracimelo, tá bom, tá bom É... Durante, pelo menos, essa semana eles vão ser bem zoados Caraca, maluco Sabe, mano, sabe qual A distância que eles ficaram de onde eles moram Esse aqui, ó? Qual? Daqui de Suzano, ou daí de Itaquá Até Santos Vixe Maria Nossa Senhora, velho Deu 80 quilômetros, quase Deu 78 quilômetros, mas é Só arredondar, vê? Você tá maluco Isso que bosta, velho Olha o BID aí, ó Quantas horas Será que eles ficaram ali, hein? Uma hora e pouca, duas horas Mais que isso, pode ter certeza Ah, meu irmão, certeza Que que tem esse vídeo aí, ó Ah? Que que tem esse vídeo aí? Ó, o ônibus é eletrônico lá em Recife Elétrico? Aqui em São Paulo tem uns dois desse aí Ih, cara Olha o outro vídeo aqui, ó E aí Esse aqui foi pi aqui mesmo Oi Ai, esse aqui foi pi aqui, hein? Oi mãe Falei esse aí, velho E aí 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 lá feio pra caralho lá, que olha o caralho e bota que feio mano ooo coin, ah, foi não, peraí, ah tá, esses ônibus elétricos eu acho incrível no brasil inteiro já testaram eles mas pelo jeito até agora não emplacou esses ônibus já testaram, já testaram esses ônibus aí que nem nesse vídeo tá falando em Sergipe não, Recife, Recife, tem ônibus desse em teste em Belo Horizonte, tem ônibus desse em teste aqui em Porto Paulo no Rio eu acho que não né, mano, e esses ônibus pelo jeito não emplacou esses ônibus esses ônibus elétricos Curitiba também já tem, só que só faz teste esses ônibus, só faz teste, viagem mesmo não faz